Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Café com Trade. Estou passando aqui rapidinho, sem delongas, para deixar para vocês as marcações de ofertas de demanda no 15 Minutos, aqui no Mini Índice e também no Mini Dólar. Visto que ontem eu falei com vocês, peço desculpas, mas aqui nós estamos no mês de mentoria, então a galera tem aulas todos os dias, de segunda a sexta, a partir das oito e meia da noite, e a gente leva, se prolonga com as aulas, levamos até 10 e meia, 11 horas, então a gente fica mesmo focado em passar o melhor conteúdo de Smart Money Concepts, ok? Bom, se você quiser fazer parte da nossa sala, o link está aqui abaixo na descrição do vídeo, e assinando a sala você leva também o nosso curso 3TSMC, um curso do mais absoluto zero, do zero ao avançado, certo? Então você ganha esse bônus assinando a sala também, para não ter muitas dificuldades em chegar na sala ao vivo conosco, ok? Bom, então galera, o mercado hoje deu ótimas vendas para a gente, eu peguei uma venda aqui em cima, eu peguei 600 pontos, então já não quis mais saber mais nada do mercado, então ele simplesmente desabou aí mais de 2 mil pontos, né? Bom, ele abriu numa região de supply e depois, né, tinha desenhado aqui um possível choke, eu estava visando esse possível choke, que poderia vir pelo menos nessa região, né? Visto que a gente não sabe o que o mercado vai fazer, e simplesmente ele desabou, então quando ele caiu, deixou para a gente mais uma zona importante, para a gente estar fazendo esta marcação, né? E ele veio caindo, consumindo também essa zona de demanda, aqui não virou, 15 não virou comprador, e a gente tinha essa liquidez bem importante, que era previsível, né? De que o mercado poderia vir tomar essa liquidez. A partir do momento em que acontece um choke, né? Nessas regiões de extremo, geralmente essa troca de característica, né? Se dá ao sentido contrário, galera, se o mercado já não quis mais trabalhar com compras, né? E deu choke para a gente, sinal que o mercado poderia ser totalmente vendedor. Dá oportunidade de entrarmos contra a tendência? Até dá, né? Mas a gente tem que saber o que nós estamos fazendo. O mercado foi totalmente vendedor. Então, quando ele caiu mais um pouquinho, né? Para consumir essa liquidez, deixou mais essa zona também de supply, certo? E aqui também quebrou mais uma estruturinha, onde a gente tem esse range aqui para trabalharmos amanhã, tá? Temos esse pequeno range para trabalharmos amanhã, assim como todo este range aqui de negociação, portanto, de supply nessas regiões, demanda nessa região e, por conseguinte, esta outra zona de demanda, visto que temos o quê? Temos mais liquidez no fundo, certo? Então, se liguem que se amanhã não acontecer o choke, essa virada aqui nessa zona aqui de demanda já mitigada, pode ser que o mercado volte a cair novamente. Então, vamos ver se o mercado pode fazer, né? A movimentação aí de troca de característica, né? Se realmente vai dar uma compra nessa região ou é melhor você aguardar uma venda nestas zonas de supply, aí você entra ainda a favor deste movimento vigente de hoje, certo? Então, fiquem de olho, portanto, nestas marcações, ok, galera? Vamos lá para o dólar, já estou com as marcações devidas para amanhã também, você que opera o dólar, olha só, o dólar foi cirúrgico hoje, né? Respeitando aí as marcações de oferta de demanda, já havia, já paguei tudo, obviamente, para trazer para vocês, então, somente as marcações para amanhã. Então, amanhã aqui no dólar, se liguem, galera, se liguem nessa região aqui de order block, né? Esse order block teve a força, né? Suficiente para romper este topo anterior, então, é uma região forte. Temos esse fair value gap aqui nessa região também, liquidez e temos, portanto, um possível choke aqui, olha só, uma possível troca de característica também. Lembrando que temos ainda essa região de supply, mais 50%, que pode ser que venha a ser consumida, caso o mercado passe direto e reto, ainda temos essa outra região aqui, que eu acho bem interessante, né? Afinal de contas, os institucionais vão querer vender mais caro, né? Mas fiquem de olho que pode acontecer esse tipo de movimentação, vir tomar essa liquidez aqui, certo? Ou o contrário, né? Pode acontecer o contrário. Mas, o importante é que vocês aguardem o preço chegarem nestas regiões de oferta e de demanda, certo? Então, é isso, galera. Bons trades amanhã. Se tudo der certo, estaremos ao vivo aqui no YouTube também com a nossa sala educacional a partir das 8 da manhã. Tchau, tchau. Ótima sexta para vocês.